Será que você está no mercado de 1 milhão? Você está no mercado de 30? No mercado de 20 mil? Quanto que é o teu mercado, né? Qual que é o tamanho do seu mercado? Em informática, por exemplo, a gente trabalha com o Info, uma das operações, eu sei que o mercado de SSD, não tenho medo de falar, porque todo mundo trabalha com isso e sabe que é forte, é um mercado de mais de 30 milhões por mês, só falando de mercado livre. Então, é o seu tamanho do mercado. Qual que é o tamanho do seu mercado, né? Para que eu uso essa informação e por que isso é importante? Quem aqui sabe exatamente ou aproximado o tamanho do mercado? Pô, meu mercado é um mercado de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, de 400 mil. Mas aqui eu estou querendo saber mesmo o mercado dos seus produtos, certo? Quanto que vende por mês os itens que você tem, os itens que você trabalha, o seu nicho, é um nicho de quanto de venda por mês? Por quê? Porque se eu entendo quanto que o meu mercado vende por mês, e aí, por exemplo, cai... Igual eu falei, o SSD, né? O SSD, somando todas as marcas, é um mercado de mercado livre de mais de 30 milhões por mês. Ok? Então, se eu tenho um mercado um mês maior do que 30 milhões, se eu vendo 100 mil de SSD, por exemplo, por mês, eu sei que eu ainda tenho 29 milhões e 900 mil para crescer de mercado. Ah, Lê, eu vou crescer tudo isso ou não? Cara, não é esse o primeiro ponto. O primeiro ponto é o entender. Por quê? Isso daqui vai nortear decisões futuras que a gente vai ter, tá? Igual a Lidia colocou, o mercado de cosméticos também é muito alto. Sim, pega lá o mercado escova progressiva, né? Vamos no gancho aí que a Lidia falou. Cara, quando eu puxo a primeira página ali do Mel, ele tem 3 mil vendas num anúncio, 2 mil na outra, 3 mil em outro, 5 mil em outro. Então, é um mercado gigante, por exemplo, só de progressiva. Eu estou falando ainda dentro de um nicho, né? O nicho de cosmética é maior ainda. Então, quando você olha para esse primeiro ponto, hoje, por exemplo, a gente vende uma média de 150 kits só de escova progressiva, porque ele é bem disputado. Eu sei que eu consigo crescer, com certeza, mas, ao mesmo tempo, ele está tendo uma importância dentro do que a gente precisa para ter margem, tá? Então, eu consigo ter um parâmetro, certo? Por quê? Porque eu sei o quanto que eu posso crescer. Se eu estou num mercado, igual eu falei ali, né? De 30 milhões, ou vamos trazer para um número mais tranquilo, estou num mercado de 500 mil. E eu vendo 100, ou eu vendo 50, ou eu vendo 10, eu tenho bastante mercado aqui. E se eu estou num mercado de 20 mil e eu vendo 18, se você tiver 100% de mercado, você tem 20 mil. Então, essa é a primeira análise, cara. Consigo crescer ou não consigo crescer? E, ao mesmo tempo, o quão difícil que vai ser crescer? Se você está num mercado, vou usar de novo o exemplo lá em cima, tá? Para ser vários extremos. 30 milhões e você vende 100? Mesmo esse mercado sendo extremamente competitivo, eu sei que eu tenho um esforço mais fácil de crescer para atingir meu objetivo. Porque mesmo que eu deseje um dia vender 30 milhões por mês, o meu, lembra que a gente falou na outra live, macro e micro objetivo? O meu objetivo nesse momento não são os 30 milhões, que seriam, por exemplo, 150 mil. Pô, meu objetivo é esse, Ale, é 150k, cara, é o que eu preciso. Tal, então eu preciso de 50 mil de uma fatia de 29,9 milhões que existem ainda. Certo? Agora não, eu estou num mercado de 30 mil reais. e você já está vendendo 18, é importante você entender de quem são os outros 12 de mercado dentro do seu negócio. Porque aí você vai entender se é difícil, se não é, se é fácil, tem muito concorrente, se esse mercado, esse restinho aqui de mercado que tem, né, os 12k que tem de mercado, é de uma galera que, sei lá, tem origem duvidosa, não dá nota, não tem, o preço é muito baixo, porque aí é o quanto de esforço que você vai ter para isso aqui, tá? Ah, eu vou ter que sacrificar margem. Ah, compensa eu sacrificar margem, eu ganho um pouco mais de mercado, mas eu estou sacrificando muito o meu dinheiro. Então, o tamanho do mercado, certo? O quanto que o meu mercado vende por mês, ele determina qual que é o meu potencial para crescer e ele determina o quanto que vai ser difícil eu crescer. O quanto que o meu mercado vende por mês,